E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Guilherme. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma breve análise do que foi essa partida entre Atlético Mineiro e Juventude. O Atlético entrou em campo no 4-2-3-1 com o Everson no gol, Mariano, Natan Silva, Hever e Arana na linha defensiva, Jair e Allan na dupla de volantes enquanto o Hulk, Zarate, Keno e Diego Costa eram os homens da frente. O Atlético recebeu o Juventude que veio a campo no 5-4-1. A gente vai fazer análise de acordo com a ordem cronológica do jogo e o primeiro lance que a gente destaca é essa mobilidade dos homens da frente do Atlético. O Juventude, como eu disse, foi a campo no 5-4-1, uma linha defensiva de 5, cedendo poucos espaços ao Atlético. O Atlético, então, buscou circular muito a bola, movimentar muito os homens da frente para tentar encontrar algum espaço aí nessa última linha do Juventude. Uma dessas alternativas foi o Hulk caindo um pouco mais pelo lado direito enquanto o Zarate jogou mais centralizado. como a gente pode ver, ao abrir o campo aqui, o Hulk conseguiu arrastar um pouco a marcação e ceder um espaço aqui, como a gente chama de janela, que poderia ser atacada por algum jogador do Atlético. Na sequência, a gente tem essa imagem que ilustra bem o que foi o Juventude na partida. O Juventude, que deixou a bola com o Atlético, fez uma marcação muito passiva nessa altura do campo, deixava que o Atlético chegasse mais no último terço, ali próximo à sua baliza, e aí sim, então, fazia uma marcação um pouco mais agressiva. A imagem ilustra bem isso, como foi essa saída de bola do Atlético com muita liberdade, muito espaço e sem jogadores para pressionar, para fechar uma linha de passe. Então, o Juventude que marcou um bloco bem baixo, principalmente aí nesse primeiro tempo. Como a gente vê aqui na imagem, apenas o Ricardo Bueno era esse homem aqui para tentar, de certa forma, pressionar os jogadores do Atlético nesse momento de primeira fase de construção, nessa saída de bola. Na sequência, a gente tem aqui outra imagem que ilustra bem essa mobilidade dos jogadores do Atlético. No primeiro tempo, a gente viu o Hulk aberto pela direita e como uma forma de tentar movimentar e gerar espaços, atrair marcadores, a gente vê o Hulk se movimentando bem no entrelinhas, o Keno dando amplitude pelo lado esquerdo e o Zaratio também se movimentando pelo lado direito. Quando o Hulk estava pelo lado direito, ele centralizava e quando o Hulk estava centralizado, ele então abria e o Diego Costa sempre tentando fazer esse movimento de pivô. A gente vê os jogadores do Atlético, de certa forma, virados para frente, posicionados de frente para o gol e o Diego Costa sempre com esse posicionamento, buscando esse apoio frontal para tentar achar um passe aqui para os seus companheiros. Uma das outras formas que existem para quebrar essa linha de cinco, além dessa movimentação dos jogadores, são os cruzamentos na área. Poucas vezes o Atlético encontrou a defesa do Juventude tão desorganizada como nesse lance. Como a gente pode ver aqui, são quatro jogadores do Atlético contra quatro do Juventude e o Atlético então tentou explorar esse tipo de jogada, esses cruzamentos, mas sempre tinha uma linha de cinco ou uma linha de seis bem estruturada aqui na sua frente. Então o Atlético teve certa dificuldade para acertar esses cruzamentos, para conseguir chegar com perigo no gol contra o Juventude. Mais uma vez a gente vê o Hulk um pouco mais aberto pela direita, ainda que o Mariano fosse esse jogador que desse mais amplitude aqui, mas essa imagem exemplifica bem o que foi dito antes, o Hulk saindo um pouco da área, abrindo um pouco o campo, ele atrai a marcação do zagueiro do Juventude e abre esse espaço para o Zaratio atacar de frente. Então foram estratégias que o Atlético tentou adotar para furar essa defesa muito bem postada do Juventude, como a gente pode ver aqui, uma linha de cinco e por vezes essa linha era uma linha de seis, quando um jogador do meio recuava, então o Atlético tentava com muita mobilidade atacar esses espaços aí seditos pelo Juventude. Aqui a gente vê já o Nátio posicionado, o Nátio que não entrou entre os onze titulares, mas o Hever que sentiu durante o primeiro tempo e o Kuka então, surpreendendo um pouco, colocou o Nátio no lugar do Hever. Então ele recua o Alan, como o Atlético não sofria quase nenhuma pressão do Juventude, ele então opta por deixar o Alan improvisado na zaga, ao lado do Nátio Silva e o Nátio. Então faz o papel, pelo menos nesse primeiro tempo, que era do Zaratio. A gente vê ele posicionado aqui mais aberto, enquanto o Hulk está posicionado entre linhas, e o Zaratio, que nem aparece na imagem, durante esse primeiro tempo, fez um pouco do papel que era do Alan, de jogar como meia central, um pouco mais centralizado, vindo de frente para o jogo, ao lado então do Jair. O Atlético, que no primeiro tempo tentou criar muito, muita mobilidade, muita movimentação dos seus homens à frente, muito cruzamento, mas não conseguiu abrir o placar. Já no segundo tempo, a gente vê o Juventude mantendo a estrutura do 5-4-1, a gente vê aqui uma linha de 4, só o Ricardo Bueno sendo esse homem da frente. E ao contrário do que a gente viu no primeiro tempo, o Nátio agora fez a função que o Zaratio fez no final do primeiro tempo. Ele agora foi esse homem que ajudou a essa saída de bola nessa segunda e primeira fase de construção, enquanto o Zaratio voltou a ter o seu papel de jogar um pouco mais aberto pela direita. Como a gente vê aqui na imagem, o Nátio fazendo o papel do Alan, que é o tradicional papel do Alan, que é esse homem dessa bola um pouco mais de qualidade na saída de bola, ele jogando do lado do Jair e o Zaratio aberto pela direita, enquanto o Hulk está um pouco mais centralizado. O Atlético que tem uma jogada muito evidente, que é o Arana receber essa bola do lado esquerdo e tentar achar o Diego Costa ou até mesmo o Hulk aqui como pivô. O Diego Costa que faz esse papel muito bem desse apoio frontal, de receber a bola e tentar achar seus companheiros. E nesse lance em questão, foi um lance que o Atlético então conseguiu sofrer um pênalti numa jogada em que o Diego Costa fazia essa função de pivô e o pênalti foi cobrado pelo Hulk, conseguiu então abrir o placar a favor do Atlético. A partir desse momento então, o que a gente viu foi o Juventude tendo que partir para cima e como é tradicional já, o Atlético que quase sempre quando sai na frente do placar ele baixa um pouco suas linhas, defende um bloco médio, bloco baixo, como a gente vê aqui na imagem. O jogador do Juventude tem a bola com muito espaço, muito tempo para decidir qual será a próxima decisão a ser tomada. O Atlético então deixou o Juventude ter a bola e optou em jogar pelos contra-ataques, as transições ofensivas e isso deu certo quando o Atlético conseguiu chegar ao seu segundo gol para liquidar de vez a partida. A gente vê aqui na imagem o Keno que roubou a bola ainda aqui no campo defendido pelo Atlético. ele rouba a bola, consegue disparar com muita qualidade, muita velocidade e na sequência da imagem a gente vê que ele acha, encontra o Hulk do outro lado e o Hulk então consegue dominar a bola e fazer um belo gol de frente para o gol, como a gente pode ver na imagem ele domina com muito espaço, a gente vê que ele não tem nenhuma marcação muito agressiva em cima dele então esse contra-ataque puxado pelo Keno, o Hulk recebe a bola, domina e consegue fazer um lindo gol aí para fechar de vez o placar do jogo. até mesmo pelo tempo de jogo, segundo o gol que aconteceu aqui por volta dos 31 minutos o Atlético então a partir disso só controlou o resultado não cedeu muitos espaços para o Juventude conseguiu chegar outras vezes por meio dessas transições ofensivas esses contra-ataques, o Atlético conseguiu acelerar um pouco o jogo nesses momentos mas quando não tinha bola, baixou o blog, cedeu pouco espaço ao Juventude e como eu disse, controlou o resultado até o apito final bom pessoal, esse então foi o vídeo, essa foi a análise sobre mais uma vitória do Atlético mais uma vitória dentro de casa, o Atlético que se aproxima cada vez mais do título do Brasileirão agora chegando de vez na sua reta final espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acharam muito obrigado e até as próximas análises e até as próximas análises